Olá, boa noite! Estamos começando mais um programa Caminhos aqui na Rede Vida. Uma honra entrar na sua casa. Primeiro programa do ano. A Rede Vida teve uma programação toda especial, desejando que você tenha um ano feliz. Quantas vezes você usou essa palavra no final do ano passado e no começo desse ano? Feliz ano novo, que seja um ano bom, que você possa ser muito feliz, que os seus sonhos se realizem. Felicidade é uma virtude tão bonita, uma palavra tão bonita, cheia de significados, que nos ajuda a perceber um pouco, talvez, o projeto do Criador para a gente. Deus nos fez para a felicidade. O projeto de amor de Deus para você, para mim, para nós, é que a gente nasceu para ser feliz. É tão bonito quando Aristóteles, esse grande pensador grego, quando ele escreve uma obra inteira para o seu filho, chamado Nicômaco. Essa obra chama-se Ética Nicômaco. E aí o pai vai explicando para o filho tudo o que ele precisa fazer na vida para ser feliz. E na visão de Aristóteles, todo pai, toda mãe deveria se preocupar com isso. O que eu posso deixar para o meu filho, para a minha filha? Que legado eu posso deixar para que ele tenha compreensão da beleza que é a felicidade? Mas olha, para fazer esse programa comigo, eu convidei um músico lá de Bauru. Bem-vindo, Tiago. Muito obrigado. Que bom que você está aqui. Obrigado, prazer todo meu. Eu gosto muito de Bauru, viu? Que bom. Tem muitas palestras, aulas lá, as pessoas lá são muito legais em Bauru. Uma honra ter você aqui com a gente, Tiago Ortigosa. Prazer é todo meu. Você vai cantar umas músicas de felicidade para a gente? Isso, também. Vamos fazer. E olha, eu convidei também um frei, muito meu amigo. Seja bem-vindo. Obrigado, Chaleta. Fui convidar um frei carmelita para explicar para a gente qual é a receita de Santa Terezinha para ser feliz. Tem uma receita? Santa Terezinha, ela seguiu as bem-aventuranças. Receita de Jesus. Receita de Jesus. Jesus diz, felizes, felizes os que estão sofrendo, mas que estão sofrendo, felizes os que servem, felizes os que se relacionam, porque ninguém é capaz de ser feliz sozinho. E Santa Terezinha descobre a felicidade se relacionando com as outras, com as irmãs, com as irmãs difíceis, que tantas vezes apertaram no calo de Santa Terezinha, mas nem por isso ela foi infeliz. Ela era feliz, porque a felicidade é consequência do serviço do amor. E a singeleza dela, a beleza, né? Imagina uma santa que quer, quando chegar no céu, derramar uma chuva de rosas para alimentar de bênção, de amor os seus irmãos, os seus filhos, a terra inteira, né? Que beleza que tem o carisma de Santa Terezinha, a delicadeza. É tão interessante, né, Frei, que a gente encontra muitas pessoas que às vezes não são nem tão religiosas, mas que olham para Santa Terezinha, tem uma admiração, tem um carinho, né? Tem uma vontade de estar perto daquela santinha toda delicada, né? Não sei se ela era tão delicada. Devia ter momentos de braveza também, mas acima de tudo de felicidade, né? E essas rosas de Santa Terezinha é consequência da felicidade dela. Porque uma pessoa, quando é infeliz, ela não joga rosas, joga espinhos. Uma pessoa infeliz, ela quer que o outro seja infeliz. E Santa Terezinha sendo feliz, está no céu, envia para nós uma chuva de rosas, de bênçãos. Porque a pessoa feliz quer ver o outro feliz e faz de tudo para o outro ser feliz. Eu digo que sou feliz porque Santa Terezinha me ajudou a ser feliz, tá? O Frei Claudiano vai falar bastante para a gente sobre felicidade. Eu sei que você também tem muitas dúvidas na sua cabeça sobre felicidade, né? Às vezes você fica pensando, o que eu faço? Minha cabeça está tão atormentada. A gente vê que uma das doenças dos nossos tempos é a depressão, né? As pessoas que vão se apequenando dentro delas mesmas. A dificuldade das pessoas em serem generosas. Cada um olhando para o próprio umbigo. Cada um, às vezes, achando que o outro é uma coisa, é um objeto que está ali para me servir. E não tem essa compreensão que teve Terezinha, que teve Francisco de Assis. É dando o que se recebe, é perdoando o que se é perdoado. Senhor, fazei um instrumento da tua paz, né? Mas antes do Frei continuar essa conversa aqui com a gente, Tiago vai cantar alguma música sua sobre felicidade, Tiago? Isso. O nome da música é Tesouro. Você estudou música lá na USC, em Bauru. Isso. Aquelas freiras incríveis. Isso. Universidade do Sagrado Coração de Bauru. Universidade do Sagrado Coração. É, no curso de música. Então vamos lá, vamos ouvir o Tiago cantando para a gente. Vamos lá. Para deixar todo mundo em casa feliz. Ainda bem que o meu tesouro Está guardado em um lugar bem longe daqui Há visto uma terra mais justa e mais igual Eu quero ir pra lá Ainda bem que o meu tesouro Está guardado em um lugar bem longe daqui Há visto uma terra mais justa e mais igual Eu quero ir pra lá Se o meu coração está lá O que eu teria aqui Sou feliz com o que tenho E mergulho nas águas do rio Do que realmente importa Se o meu coração está lá Se o meu coração está lá O que eu teria aqui Sou feliz com o que tenho E mergulho nas águas do rio Do que realmente importa É bom quando a gente sabe o que realmente importa, né Frei? Sabemos o que realmente importa É porque temos sentido para viver E ter sentido para viver você é feliz Tanta gente fica nas aparências, né? Fica preocupado com bobagens, né? Às vezes a pessoa desperdiça uma grande oportunidade de ser feliz Porque ela está ali presa numa briga do passado Porque ela não fala com o irmão Não fala com o pai Não fala com a mãe Porque ela quer se vingar de alguém Então ela passa a vida buscando um caminho de se vingar Daquela pessoa que algum dia, segundo ela, fez alguma coisa contra ela E não vai em busca do que realmente importa, né? É, tem que buscar a felicidade Quando alimentamos o ódio Alimentamos a malicência sobre o outro Quando queremos o mal do outro Porque o outro fez o mal a mim Aí eu vou me tornando infeliz Triste E fazendo dos outros também infelizes A felicidade está em tirar o que não presta Eu odeio alguém Vá vencendo esse ódio com a oração Vá vencendo esse ódio Vá vencendo esse passado Vá limpando esse passado No encontro No encontro com aquele que nos dará a felicidade Que é Deus O Frei, a pessoa está acompanhando a gente em casa E está pensando assim Poxa, estou ouvindo esse Frei falar Fala tão bonito Deve ser feliz Não tem problema nenhum Está lá É carmelita descalço, né? E de repente a pessoa está lá e fala assim Poxa, eu rezo Eu vou à missa Mas eu não me sinto feliz O que eu tenho que fazer para Para encontrar essa felicidade? O que eu estou fazendo de errado? É bom pensar Só de pensar já é um caminho para encontrar a felicidade Fazer um exame de consciência Exame de consciência não é coisa de passado Exame de consciência é de sempre Termina o dia e se pergunta Mas por que eu estou infeliz? Mas São João da Cruz diz que devemos nos perguntar Para saber se estamos no caminhão de Deus Mesmo que eu esteja me sentindo muito angustiado Sentindo ausência de Deus Dificuldade de rezar Não significa que eu esteja feliz Pode ser que seja um momento de purificação Para eu ser mais feliz ainda Porque a felicidade não é questão de pele De exterioridade A felicidade é a partir da interioridade É essência Tantas vezes a pessoa está sofrendo Mas é feliz Está com a doença terminal Sabe que vai morrer Mas é feliz É feliz Há pouco tempo Uma irmã argentina Chamada irmã Cecília E a Carmelita Então tenho que falar dela Lançaram nas redes sociais Foi uma das fotos mais vistas Nas redes sociais Nesses dias Ela com o rosto Semblante feliz Disseram que ela estava morta Mas na verdade Ela sabia que ia morrer Ainda não havia morrido Poucos dias depois Ela morreu Mas por que ela estava feliz Sabendo que ia morrer? Porque ela era despojada O sentido dela viver Era pertencer a Deus A entrega total Então quando nós amamos alguém Nos tornamos felizes E quando nos desapegamos Nos tornamos felizes Sabe que é interessante o senhor falar isso? Porque às vezes as pessoas Elas confundem felicidade com euforia Então às vezes você está eufórico Alguma coisa Porque você ganhou um presente Porque você Enfim Economizou, economizou, economizou E agora pode comprar um carro Economizou e vai fazer uma viagem Isso é uma euforia Daquele momento que você está vivendo Agora a felicidade É algo muito mais profundo E eu acho bonito Nessa mesma obra de Aristóteles Quando ele diz Que a felicidade e a tristeza Elas podem coexistir Você Deu esse exemplo A pessoa está morrendo Ou Sei lá Ela teve que amputar uma perna Ela não está eufórica com aquilo Mas ela tem uma consciência De que Vale a pena continuar vivendo Mesmo assim Ou a lembrança Do pai que morreu Da mãe que morreu Do filho que morreu Você não está exultante De alegria No momento em que você está Lembrando de uma pessoa Que você amou tanto E ama tanto E que você não pode mais abraçar Mas a felicidade faz com que você passe Por esses momentos com leveza Então você tem saudade Não desespero Você tem lembrança E essa lembrança ajuda você A reviver momentos lindos Que fizeram parte da sua vida Ao lado dessa pessoa Então eu acho que é importante As pessoas em casa Refletirem sobre isso Quando a gente fala de felicidade Não é de um oba-oba É de um sentimento profundo De compreensão Do que eu estou fazendo no mundo Quando confundimos a felicidade com a euforia Essa felicidade tem prazo de validade Então você tem momentos felizes E momentos tristes Momentos de não felicidade Não, a felicidade teológica É aquela felicidade permanente E ela vai crescendo Na medida que você vai crescendo Também na idade Deveria, né? Porque eu pertenço a Deus Nós que temos vinte e poucos anos Por exemplo Vai demorar para a gente crescer Não, mas eu estou brincando Mas a maturidade deveria nos levar a isso É, porque você vai crescendo na idade Por causa da felicidade Você vai crescendo aqui Na sabedoria Na experiência Já não se desespera tanto Você vai crescendo Então crescer na idade Deve crescer também na felicidade Isto é, na sabedoria Como é que aquela música, Tiago? Felicidade, foi-se embora E a saudade no meu peito Conhece? Sim, conheço Dá para tocar um pedacinho? Dá para tocar sim Vamos tocar um pedaço Felicidade, foi-se embora E a saudade do meu peito Ainda mora E é por isso que eu gosto Lá de fora Porque eu sei que a falsidade Não vigora A minha casa fica lá de trás do mundo Onde eu vou em um segundo Quando começa a pensar Eu acho que eu errei Pensamento, parece que não errou nada Está ótimo Foi só um pedacinho O conceito é exatamente esse, né? Agora, é difícil a coexistência da falsidade com a felicidade Não combina? Não combina Porque a falsidade é um jogo que você faz para sair ganhando o que você está querendo, né? Então eu vou ser falso para ganhar alguma coisa Felicidade não coincide com falsidade, mas com verdade Verdade é autenticidade, viver autenticamente Isso gera felicidade Agora, se você quer viver na falsidade Você pode ter uma felicidade aparente Mas lá dentro está uma escuridão e uma angústia muito grande E não uma angústia que purifica o coração Mas uma angústia que mais deixa o coração doente É, Frei, eu acho que um dos grandes males do nosso tempo é a dissimulação mesmo A falsidade, né? E é tão interessante que às vezes as pessoas Elas vão perceber que quando elas mentem Elas mentem para elas mesmas Elas vão criando histórias Às vezes para agradar outras pessoas Ou para destruir outras pessoas Ou para levar adiante Verdades provisórias que ela tem ali Mas como ela não é verdadeira O que ela diz é desprovido de verdade Então as relações vão ficando doentias Porque cada um vai mentindo mais do que o outro E de tanto a pessoa mentir De tanto ela usar máscara Tem uma hora que ela não sabe o que é máscara e o que é o rosto É um rosto desfigurado pela quantidade de vezes que ela mentiu Que ela se destruiu por não acreditar na beleza que é verdade É claro que é verdade Não é que você vai sair Dizendo para as pessoas o que vem na sua cabeça o tempo todo A mulher vai lá e fala Cortei o cabelo O que você achou? Um horror Isso não é verdade Você tem delicadeza para dizer coisas para as pessoas Mas assim A verdade como essência da vida Como autenticidade Como ser o que você é Ser aquilo que você acredita Saber que você veio a esse mundo Não foi para ficar na janela vendo a banda passar Você veio para fazer parte da banda Assumir a vida é assumir as consequências Não é só a felicidade externa Essa felicidade da pele, do gosto Entrar na vida e não ficar só observando Mas assumi-la É também assumir as angústias As dificuldades Lidar com os defeitos dos outros Viver autenticamente Porque se você não quer viver autenticamente Você vai fazer o outro infeliz E você vai pegar o defeito do outro E vai potencializar o defeito do outro Para que o outro apareça mais do que eu Sim, o que não presta do outro Então quando nós somos infelizes É terrível E é aí que existe a conversão Pensar Estou fazendo os outros infelizes? Eu estou sendo infeliz Por quê? É um processo difícil Mas é necessário Para a pessoa começar a despertar para a vida E não para a morte Tem gente que vive morrendo e matando os outros Por quê? Porque é infeliz E aí não percebe o significado da vida Dessa bênção de Deus que é viver Mas a gente volta daqui a pouco Continuando esse bate-papo aqui com o Frei Vou perguntar por que você resolveu ser Frei Você resolveu ser Frei para ser feliz ou não Mas a gente volta daqui a pouco E daqui a pouco o Tiago volta cantando para a gente também Fiquem ligadinhos que a gente já volta E aí E aí E aí E aí